Motorista embriagado, perde o controle da direção e o carro invade a residência. Foi estacionar? Ele foi estacionar? Doidão, será? Não, não é possível. Viu uma vaga a mais. Ele viu uma vaga lá? Não, não é possível. Quem conta pra gente é ele, o Alex Santos, direto de Paranaíba. E um carro invadiu uma residência após o motorista perder o controle da direção no bairro Santo Antônio, aqui em Paranaíba. O condutor de 51 anos acabou sendo detido após apresentar sinais de embriaguez confirmados através de testes de glicemia. Esse caso aconteceu na madrugada do último sábado, por volta das 3 horas. Olha, segundo a ocorrência, o veículo Volkswagen Saveiro trafegava pela rua Doutor Rocha Dias, no bairro Santo Antônio, sentido norte-sul, quando perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e bateu no portão da residência de uma idosa de 71 anos. Com o impacto, o veículo acabou invadindo a residência, derrubou a varanda sobre o carro, além também de atingir a traseira de um Fiat Uno, estacionado no interior do imóvel. A polícia militar foi acionada no local e constatou que o homem apresentava sinais de embriaguez e não conseguia nem permanecer em pé. O condutor também apresentava forte odor de consumo de bebida alcoólica. Ele foi questionado e o autor confirmou aos policiais que bebeu apenas cerveja em um bar. O condutor foi conduzido para Santa Casa e, depois de receber atendimento médico, foi realizado o bafômetro, que constatou o valor de 0,88 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões. Ele agora responderá por conduzir o veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Obrigado.